Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé e conspurcar vossa alma. E Deus, com um milagre extraordinário, vós devolveu outros dois olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vós constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós para que protejais minha vista e cureis a doença dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. E nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vós encontrais em companhia dos anjos e santuário. Conservai também os olhos de minha alma, a fé pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Santa Luzia, rogai por nós. Amém.